Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí, ó. Não sou Pokémon, mas eu tô sempre evoluindo Graças a Deus o meu trampo tá fluindo E olha como que tá hoje esse menino Vivendo um sonho que era quase impossível Apertei o start da cereja conversível É a Evoque que eu tô conduzindo E se o rendimento hoje tá permitindo A vida é um game, então bora subir de nível Quando eu tava até bem com o Pondra achava engraçado Agora chora porque eu lancei um robô caro Sabe a CBR e a tal cara de Camaro Tirei de giripão na cara dos falsos E na maluca me vejava e jogando rabo Mas nas antigas nem queria trocar um papo Viu a melhoria do ralé que era do bairro Que saiu da reserva pra virar jogador caro O mundo tá girando pro meu lado Mantive a fé e fui bem abençoado E fui presenteado com grande talento raro E eu mantenho os pés no chão mesmo Estava voando alto É o Gute que tá pesado Esquerro já tá lá do outro lado Tá ali bolando aquele beat pesado Não sou Pokémon mas eu tô sempre evoluindo Graças a Deus o meu trampo tá fluindo E olha como que tá hoje esse menino Bebendo um sonho que era quase impossível Apertei o start da cereja conversível É a Evoque que eu tô conduzindo E se o rendimento hoje tá permitindo A vida é um game então bora subir de nível Quando eu tava até bem com o Pondra achava engraçado Agora chora porque eu lancei um robô caro Sabe a CBR e a tal cara de Camaro Tirei de giripã a cara dos falsos E na maluca me vejava jogando rabo Mas nas antigas nem queria trocar um papo Viu a melhoria do ralé que era do bairro Que saiu da reserva pra virar jogador caro O mundo gira e tá girando pro meu lado Mantive a fé e fui bem abençoado E fui presenteado com grande talento raro E eu mantenho os pés no chão mesmo estando voando alto O mundo gira e tá girando pro meu lado Mantive a fé e fui bem abençoado E fui presenteado com grande talento raro E eu mantenho os pés no chão mesmo estando voando alto É o Gucci que tá pesado DJ Ruivo já tá lá do outro lado Tá lhe bolando aquele beat pesado DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Não sou Pokémon mas eu tô sempre evoluindo Graças a Deus o meu trampo tá fluindo E olha como que tá hoje esse menino Vivendo um sonho que era quase impossível Apertei o start da... E aí